Ainda este ano, os telespectadores da TV Aberta vão começar a acessar a programação com imagens e som de melhor qualidade. Em novembro, os moradores da cidade goiana de Rio Verde já vão contar com o sinal digital. A transição da TV analógica para a TV digital, que garante mais qualidade de som e imagem e também interatividade com o telespectador, vai acontecer em etapas. Rio Verde foi escolhida como a cidade piloto do projeto, por isso vai ser a primeira a ter o sinal analógico cortado. Isso vai acontecer já em novembro deste ano. Em abril do ano que vem, todo o Distrito Federal, mais 11 cidades de Minas Gerais e Goiás, também terão o sinal analógico totalmente cortado. Segundo a Anatel, essa mudança vai acontecer apenas para quem utiliza o sinal aberto de televisão. Os telespectadores dessas cidades já vão começar a visualizar, durante a programação, um sinal indicando quantos dias faltam para a transmissão analógica ser encerrada. Quem recebe transmissão por satélite ou canal a cabo não deve se preocupar. O governo estabeleceu um prazo até 2018 para que todo o país termine a transição para a TV digital. Vamos trabalhar o Ministério, a Anatel, o Giredo, vamos trabalhar intensivamente para que nós tenhamos, primeiro, disponibilidade de equipamentos para todos que quiserem adquirir, atendimento dessa população que já está prevista, que é o cadastro do Bolsa Família, e o mapeamento, buscar compreender a partir das pesquisas se há regiões, segmentos específicos que precisem de eventuais políticas específicas a serem definidas no momento oportuno. As famílias que fazem parte do programa Bolsa Família vão receber das operadoras de telefonia móvel conversores que transformam o sinal analógico em digital. Isso porque o sinal analógico que hoje é usado pela televisão passará a ser usado para o 4G da telefonia móvel. Um trabalho duplo aqui, que é levar para a população brasileira a TV digital, para toda a população brasileira a TV digital, e também trazer para ela uma melhor qualidade na banda larga móvel com mais disponibilização de rádio frequência para o 4G. Isso vai significar que áreas que hoje não são atendidas pelo 4G possam ser atendidas, e aquelas áreas que hoje são atendidas, mas que não têm uma capacidade tão boa, possam ser atendidas com uma capacidade melhor do sinal de 4G. Para saber mais sobre a transição do sinal analógico para digital na sua cidade, basta acessar na internet o endereço que aparece aí na sua tela.